Aí pode falar que sou eu que tô falando Tchê Tchê Escatolim Ô pra Belmandalão Ô pra Belmandalão Ô pra Belmandalão Babando minha piroca E falando besteira Cala a boca puta É sem eu falar de boca cheia Cala a boca puta É sem eu falar de boca cheia Cala a boca puta É sem eu falar de boca cheia Ó o que ela tá falando Ó o que ela tá falando Cala a boca puta É sem eu falar de boca cheia Cala a boca puta É sem eu falar de boca cheia Cala a boca puta É sem eu falar de boca cheia Ó o que ela tá falando Ó o que ela tá falando Essa puta faz eu rir Ficou um ano sem transar Mas não fica sem mentir A larica tá braba, vai com calma moça Não coloca o peru de uma vez na sua boca Não coloca o peru de uma vez na sua boca Não coloca o peru, é feio falar de boca cheia Não coloca o peru de uma vez na sua boca Dez católico, vou pra Belmandalão Fala boca puta, é feio falar de boca cheia Cala boca puta, é feio falar de boca cheia Olha o que ela tá falando, olha o que ela tá falando Cala boca puta, é feio falar de boca cheia Cala boca puta, é feio falar de boca cheia Cala boca puta, é feio falar de boca cheia Olha o que ela tá falando, olha o que ela tá falando Essa, 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 essa puta faz eu rir Fica um ano sem transar, mas não fica sem mentir A larica tá braba, vai com calma moça Não coloca o peru de uma vez na sua boca Não coloca o peru de uma vez na sua boca O peru de uma vez na sua boca DJs Catolim O problema é o mandalão O problema é o mandalão O problema é o mandalão